E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Selim e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo entre dois processadores. Temos de um lado o Pentium G6400 com dois núcleos e quatro threads e do outro lado temos o Intel Core i3-10100F que para mim até agora foi o melhor custo-benefício. Será que hoje vai ter outro custo-benefício? Ele tem quatro núcleos e oito threads. Vamos trazer um comparativo em cinco jogos associado à placa-mãe Asus TUF Z490. Teremos também 32GB de memória operando em 2666MHz. Já peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos, deixe seu like que ajuda o nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o Horizon Zero Dawn. A gente foi do E-1080P no preset Supremo, a gente viu que o i3-10100F ficou na frente com 91 de média e 69 de mínima. E o Pentium G6400 foi com 74 de média e 48 de mínima. Chegamos agora ao PUBG, a gente foi do E-1080P, o preset no muito alto, a gente viu que o i3-10100F continua na frente com 130 de média e 62 de mínima. E depois veio o Pentium G6400 com 86 de média e 29 de mínima. Chegamos agora ao Battlefield 5, a gente foi do E-1080P, o preset no ultra, a gente viu que o i3-10100F ficou com 116 de média e 62 de mínima. E o Pentium G6400 ficou com 76 de média e 25 de mínima. Chegamos agora ao Assassin's Creed Valhalla, a gente foi do E-1080P, o preset no very high, muito alto, né? A gente viu que o i3-10100F ficou com 67 de média e 52 de mínima. E o Pentium G6400 ficou com 47 de média e 22 de mínima. Chegamos ao último jogo da bateria de teste, que será o CSGO. A gente foi do E-1080P, o preset no muito alto. A gente viu que o i3-10100F ficou na frente com 352 de média e 144 de mínima. E o Pentium G6400 ficou com 284 de média e 61 de mínima. Bom, gente, chegamos ao quadro geral, o quadro que em soma todas as médias e divide por 5, que foram 5 jogos testados. A gente veio ganhando do comparativo sem dúvida, foi o i3-10100F com 151,2 de média, afinal ele venceu todos os jogos do comparativo. Em segundo lugar veio o Pentium G6400 com 113,4 de média. Isso significou uma vantagem de 33,3% do i3 sobre o Pentium G6400, beleza, gente? E agora chega aquele quadro que a gente faz as opiniões, né? Qual desses processadores seria mais recomendado? Bom, eu recomendaria sem dúvida o i3-10100F. Ele é mais poderoso e o preço dele não é tão diferente do Pentium. O Pentium deve custar em média 200 reais a menos que o i3, mas tem uma performance muito superior. Então eu preferiria aguardar um pouquinho mais e investir no i3-10100F. Questão de memória e de placa-mãe serão as mesmas para um processador ou para o outro. Então vale mais investir num processador mais poderoso para você poder fazer uma upgrade de GPU lá para frente. Mas essa é a minha opinião. E a de vocês, vocês concordam comigo? Ou vocês preferiam gastar menos e investir mesmo realmente no G6400? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E também eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber um novo vídeo, deixe seu like que ajuda o nosso canal a crescer demais. Até a próxima e fui!